Fala galera, Sargento Rock, 1-9-6-7, Nós Nerds, momento Nós Nerds, é isso aí, hoje é um momento Nós Nerds, sexta-feira, pra variável, é mais curtinho do que o outro, mas tem tanta notícia quanto da quarta-feira, hein? Vamos começar aqui, ó, por Ditch Rally 2.0, vai celebrar a carreira do Colin McRae, vai sair, Colin McRae, pra quem não sabe, é um piloto de Rally, muito famoso, muito campeão também várias vezes campeão, vai sair um DLC chamado Ditch Rally 2.0, o Colin McRae Flatout tá ele aí, bonitão, tá? Vai sair aqui embaixo, ainda botei o que tem aqui numa imagem em inglês mas tem aqui o que vai rolar no texto nesse DLC. Smite, vocês conhecem Smite? Já ouviram falar Smite? Tá, nova temporada, ficou novidade, Smite é o Battleground of the Gods, do jogo da Rally Rise Studios, tá? Vai sair aí, vai ter um resumo, vai ter uma sétima temporada muito legal, vai tá rolando em breve, já tá rolando, eu acho. Samsung é apresentado o Galaxy A71 e A51, todos dois pra quem cria conteúdo, tá? Eles têm a tela manhã, tem um maior espaço de tela, que é justamente pra ter melhor, pra você poder usar melhores conteúdos, eles têm quatro câmeras traseiras, tá? Que é pra você poder fazer umas imagens melhores quando você estiver criando conteúdo, tá? Aqui tem tudo direitinho, tem a ficha técnica dos dois celulares, tá? Tem preço, tem tudo e a disponibilidade no Brasil. Predator Routing Grounds, em pré-venda, já tá na loja do Playstation Store, esse jogo é exclusivo do Playstation, tá? Vai tá aí um jogo, é um shooter assimétrico, tá? Pra você jogar caçando seus amigos na sua PSN, tá ok? Zelaí, joga isso, que absurdo. Tá na PSN, você, um joga como Predadores, outros jogam como Soldados, basicamente aquele mesmo enredo do filme Predador do Schwarzenegger, um grupo de soldados que tá no mar, que tá lá na selva, derrubando uma quadrilha, um grupo de traficantes e o Predador caçando eles, ok? Tá aí, ó, HyperX, tá? Fez uma lista de game centers da América Latina, ela listou dois game centers no Brasil, tá? Que é o One e Stadium e o Coldown Esports & Burgers, o One e Stadium em São Paulo e o Coldown Esports & Burgers em Curitiba. E mais alguns centros na Argentina, no Chile, no México, no Peru, ok? Pra vocês conhecerem, caso vocês já visitaram lá, passaram lá, conheçam eles lá nos outros países. Caso não, vocês tenham os dois do Brasil aqui pra conhecer. Apex Legends, tá começando a quarta temporada com Assimilação. Assimilação é o nome do... dessa quarta temporada, né? E vai ter esse personagem novo aí, que é o seu assassino meio máquina, meio robô. Muito interessante, parece ter uma história bem pesada aí por trás. Dá uma olhada aí, tem um videozinho aqui pra você ver e entender um pouco do que tá acontecendo ou ficar tão cheio de dúvidas quanto eu fiquei. A Liga Brasileira de Free Fire começa amanhã. É, exatamente. Ela tá começando amanhã, às 13 horas, começa a Liga Brasileira de Free Fire. Vai ter disputas entre Série A, B e C, como eu já tinha falado anteriormente, e ela tá aqui dividida em três séries. Na Série A tem todos esses jogos, esses times que tem aqui. Esse B4 aqui, pra quem não conhece, é o Bastardos. tá? Que eu falei anteriormente lá na quarta-feira. Ó, o Xbox anunciou novos recursos para os Insiders. Eles estão começando a liberar agora os recursos para todos os Insiders. Já tinha saído para os Alpha, tá? Pra vocês darem uma olhada, é a atualização da Home Simplificada para todos os iniciados. Não, né? Insiders, Eduardo, você não prestou atenção nessa parte aqui. Tá? Atualização de interface para o usuário de meninos e jogos. Tem mais coisa aqui pra você mexer. Tá ok? Você agora pode mandar imagens nas suas conversas e vídeos, desde que você, obviamente, esteja no seu aplicativo do celular ou no seu computador. Não tem ainda como fazer direto do Xbox, mas no Xbox você vai poder ver essas imagens e ver esses vídeos. Você vai poder instalar jogos de pacotes, tá? Que vem em pacotes, né? No Game Pass. Vai ter melhorias de visualização no Mixer. Elas já estão rolando para algumas pessoas. E tem mais sujeitos já de gerenciamento de armazenamento. Tá? Ele vai sugerir já automaticamente quando você precisa limpar uma coisa daqui ou dali. A Tel Games é assessora de imprensa, é assessoria de imprensa da NVIDIA agora no Brasil. Tá? A Tel Games é uma agência que trabalha com games, óbvio, né? Com esse nome. Não poderia ser Tel Games trabalhar com igreja católica, porque eu acho que não é por aí. Mas a Tel Games está agora aí a agência da NVIDIA, entre outros clientes. Se vocês quiserem conhecer a Tel Games, podem ficar de olho aqui no trabalho deles. Eles mandam muita coisa para a gente, tá? E ela foi fundada pelo Tel Azevedo, que foi jornalista com mais de 20 anos, cobertura no mercado de games, tá? Só para vocês saberem. Aqui eu fiz uma notinha rapidinho, dando os parabéns à Tel Games. A Pubig, tá? Moble Club Open já começa agora em fevereiro do dia 10. Já ela está começando a rolar. Se vocês quiserem saber como é que vai funcionar, amadores e profissionais podem participar e podem ganhar aí até 120 mil reais, que é a premiação total. Você não vai poder ganhar esse prêmio, óbvio, que é a premiação total. Mas você concorre a uma mordida nesse 120 mil reais aí. Pode ser que você ganhe, chegue lá, chegue perto, morda alguma coisa. Mil reais já jogando o poder no celular, já é um bom negócio. O Red Canides Calunga está participando da Liga Brasileira de Free Fire. Como vocês viram lá naquela lista, se vocês não viram, se possam, volta o vídeo, pausa lá que vocês vão ver. O Red Canides Calunga, essa equipe aqui, vai estar participando da Liga Brasileira de Free Fire. Então eles estão na Série A e vocês já sabem que vai ter todo aquele esquema. E ela começa amanhã às 13 horas e está no Sport TV. A Sport TV vai passar todos os sábados, todos os jogos de sábado, daqui até o final da Liga Brasileira de Free Fire. Eles têm aqui a programação, quais canais vão passar, quando e que dia. E aí você já pode acompanhar todo mês de fevereiro e março também a Liga Brasileira de Free Fire no Sport TV. Sem precisar entrar no YouTube, usar de repente a banda da sua casa, seu celular, você pode ligar a sua televisão lá. Que é para quem tem, obviamente, utilizar a cabo para poder ver no Sport TV e assistir no Sport TV. No que você não vai ver no Sport TV, sou eu. Eu vou sair, vou todo dando tchau e obviamente vocês vão votar lá. Se um dia me chamarem, quem sabe, você vê. Já fui, já fiz entrevista na televisão. É, vocês não sabem, mas eu já fui televisionado na parada. Já fiz duas, uma não foi eu lá, óbvio. Não aconteceu, mas uma foi no campeonato de jogos que a gente organizou aqui em Belém. E a gente foi para a TV. Fui entrevistado e tudo mais como organizador de eventos. Chique. Coisas antigas, antigas, antigas. Então, é isso aí. Não tinha nada a ver isso que eu falei agora, mas tudo bem. Então, segue o Nós Nerds. Dá clique no canal, aquelas coisas todas. Vocês sabem em conta de tudo quanto é lugar que vocês quiserem achar o Nós Nerds. É só botar lá juntinho. Nós Nerds. E vocês acham. Tá vendo aqui? Nós Nerds para o YouTube. Nós Nerds no Facebook. O Mixer, adivinha qual é? Nós Nerds. O site é Nós Nerds. O Twitter, adivinha? Nós Nerds. O Instagram. Ó, o Instagram tá ali no link, ó. Nós Nerds. É tudo Nós Nerds. Põe tudo na gente. Por que o Nós Nerds tá separado ali? Não pode. O Instagram tá errado. Tá? Valeu, galera. Fui. Beijo. A gente se vê.